As amigas Vivi e Margot se meteram numa furada e acabaram na prisão injustamente. Este vai ser o seu apartamento nos próximos 10 anos. Lá, a Vivi encontrou uma sósia bem perigosa, a Fernanda. Eu sou inocente, mas eu não. O encontro prometia durar pouco. Tô caindo fora. Mas o destino bagunçou toda essa história. Eu acho que foi um derrame. Pra ficar livre, a Vivi vai assumir o lugar da Fernanda. Sem saber que a sósia tem muitos dilemas pra resolver na cidade. A Fernanda vai ter coragem de vir pra cá. Além de ter cometido um grave crime no passado. Eu matei aquele homem. A Fernanda largou o marido, Miguel. Eu não quero que você venha aqui. Pra casar com o Rubinho. Quero que ela volte pra mim. Mas no dia do casamento, ela abandonou o noivo pra fugir com o Mauro. O grande arquiteto de toda essa farsa. Vocês têm duas escolhas. Ou voltam pra penitenciária com as penas dobradas. Ou colaboram comigo. E junto com a Heloísa, ele quer a grana da Fernanda pra finalmente sair do vermelho. Uma hora essa jogada tem que dar certo. Nosso dinheiro tá no fim. Vem aí um novelão de Antônio Calmon nunca antes reprisado. Demorei muito? Cara e Coroa. Estreia dia 9 de setembro. A partir de uma da tarde. No Viva.